Nosso assunto agora é o mercado de trabalho. O IBGE divulgou que o Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas empregadas. E aqui em Santa Catarina, comparando os primeiros três meses do ano passado com esse ano, os índices são positivos. Especialistas dizem que a diversidade produtiva explica esse bom cenário. Aos 68 anos, dona Elisabeth decidiu voltar ao mercado de trabalho. E há cinco meses conseguiu uma vaga como vendedora numa loja. Eu passando na frente da loja, vi uma amiga, ela me chamou e falou Elisa, vem trabalhar conosco. Falei, será que aceita idoso aqui? Daí vim falar com a gerente, ela falou, não, você eu aceito. E fiquei, passei, fiquei e estou aqui. E adoro o que eu faço, tá? E ganho para fazer, isso que é o melhor, né? A loja onde ela trabalha faz parte de uma rede com outras duas sedes. Desde o ano passado, os índices de contratações na empresa estão bons. Esse ano a gente já contratou muitos funcionários, principalmente agora no começo do inverno, né? Que a gente deve ter contratado aí por volta de uns 20 funcionários, juntando as nossas três filiais, né? E desde o início do ano, eu acredito por volta ali de uns 30, 35 funcionários foram contratados. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Brasil atingiu, em 2023, a marca de 100 milhões e 700 mil pessoas ocupadas. Um recorde para o período. Crescimento de cerca de 1% em relação a 2022. No primeiro trimestre de 2024, pouco mais de 4 milhões de pessoas estavam ocupadas em Santa Catarina, o que representa um crescimento de cerca de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com especialistas, a diversidade produtiva do Estado é o que explica esse bom cenário. Essa alta diversidade, ela permite que o Estado consiga aproveitar diferentes ciclos econômicos. Então, às vezes, você tem a conjuntura favorecendo o determinado setor, o emprego cresce naquele setor. Conjuntura muda, aquele setor já não está mais tão favorável, mas sempre tem algum outro setor no Estado puxando, né? Então, essa diversidade ajuda o Estado a conseguir estar sempre em alta em termos de geração de empregos. O percentual de empregados com carteira assinada também aumentou no país. de cerca de 36% do total de ocupados para mais de 37%. A Sibeli ficou por dois anos na informalidade, mas sentiu falta da rotina de trabalho formal e há 10 dias conseguiu uma vaga como vendedora. Eu estava em casa trabalhando por conta própria, né? Aí eu pensei, não, estou com saudade de ver o pessoal, né? O público, tudo, que eu gosto bastante. Aí eu pensei, ah, qual o lugar que eu gostaria de trabalhar, né? Daí eu peguei e vim aqui, deixei um currículo. Daí ela disse, ah, a gente está para contratar daqui umas semanas. Daí ela disse, tá, então eu vou aguardar. Vai ficar aguardando e eles chamaram. Santa Catarina continua como o Estado brasileiro com a maior taxa de formalidade. Passa de 88% entre pessoas com alguma ocupação. Número puxado pela indústria, de acordo com a Fiesc. A indústria, ele é um setor que, pela sua característica, é um setor bastante regulado. Então, as contratações no setor industrial, por questões de segurança do trabalho mesmo, né? São muito voltadas para o trabalho formal, né? Com emprego de carteira assinada. São trabalhadores que estão protegidos pela legislação trabalhista, pela seguridade social. Muito bacana, né? Temos a indústria, temos o setor de comércio, de serviços. Essa junção de possibilidades faz nosso setor econômico estar sempre pujante aqui em Santa Catarina, com muita geração de emprego e principalmente com geração formal de emprego, que é fundamental. E aqui seguimos com bons índices no Estado. É muito bacana a gente poder compartilhar esse cenário com vocês aí de casa.